Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tô aqui de novo com o cara, o Tio Montanha, pra gente discutir mais sobre a Hunter 350, dá um salve aí mesmo, pro Obsequio. Salve, linda nação duas rodas, paz e positividade a todos. Bom galera, é o seguinte, tem muita gente pedindo pra eu fazer vídeo a respeito da Hunter 350, que pra muitos foi um flop, vai ser um flop gigantesco, muita gente tá decepcionado com o preço da moto, a gente vai debater tudo isso nesse vídeo, eu chamei o Tio Montanha porque é um cara mais antenado com essa linha de motos da Royal Enfield aqui no Brasil, porque a gente tem que discutir, porque a galera tá pedindo, vamos falar mais a respeito dessa moto, tá? E quando o assunto é moto, não se esqueça, faça o seguro, corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, 30 anos de mercado, pra fazer a melhor cotação pra você, tá? Corretor Santana, 30 anos de mercado, o Will Garage Notícias assina embaixo, fechou? Mais uma coisa sobre a Zappay, se você tem alguma pendência na sua moto, não dê bobeira, tá bom? Antes de você cair em blitz, você não precisa pagar tudo à vista, com a Zappay você consegue pagar tudo de forma parcelada e facilitada, tá bom? Está credenciada em todos os Detran do Brasil e no link do comentário fixado, e aqui na descrição está o site da Zappay, entra através do link e usa o cupom GARAGEM5, porque até o dia 1º de outubro agora a Zappay tá disponibilizando 5% de desconto na sua dívida, além de você pagar e ficar tudo em dia, você ainda tem 5% de desconto, beleza? Bom, vamos falar da dona Hunter então, que é o que a galera quer ver nesse vídeo, né? Bom, antes, como a gente vai falar mais dessa moto nesse vídeo, eu vou deixar passando no fundo os takes que eu tenho da Hunter 350, com os ângulos mais diferenciados, pra gente não ficar só vendo aqui a nossa cara e a gente falando com vocês, beleza? Mas, editor, solta aí pra nós. Messi, o que você tem a dizer sobre a Hunter 350? Fala pra nós aí. Salve, meu querido Marlon. Gente, ela é disparada, ou foi disparada, a moto da Royal Eiffel mais esperada desde quando a Royal chegou aqui no Brasil. Ou por que que eu digo isso? Eu amo moto custom, mas eu sei que a maioria do brasileiro não vai na moto custom, prefere uma moto com visual mais tradicional. E a Hunter 350, ela oferece isso. Ela traz aquele tchan do custom, mas tem um visual bem mais tradicional, bem mais sprung. É verdade. Então ela foi muito esperada por isso. E o segundo ponto, ela foi muito esperada porque era a moto mais barata da Royal Eiffel. Então desconfiava-se que ela, ou esperava-se que ela chegasse num preço bem melhor do que ela chegou. Não, com certeza. E ela era uma promessa de ser a moto mais barata disparada da Royal Eiffel aqui no Brasil, né? E a galera que lá, segundo informações que eu tive, eles gastam em média 5 milhões de reais por ano em marketing. Você já viu algum vídeo da Royal Eiffel passando em algum lugar? Ou então, sei lá, você viu algo do tipo já, Messi? Gente, eu não me recordo. Se tem comercial da Royal Eiffel, eu não me recordo. O que eu sei é que tá cheio de comercial da Landa Bajaj. E essa tá investindo forte. Exatamente, cara. Então, olha só pra você ver que ideia de jirico, né? Se a gente parar pra analisar uma base, a Bajaj vem do mesmo lugar, vem pelos mesmos meios de transporte até o Brasil, né? Porque as duas ainda trabalham no formato CKD. E ainda monta na DAF, que é o mesmo lugar que a Bajaj monta. Distribui as motos para as suas concessionárias. E ainda a Bajaj segura o preço, né? Tá certo que o público de ambas as marcas são diferentes. Mas quando se trata de brasileiro, ele não quer saber de onde veio, de como veio, pra onde foi. Ele quer saber de preço. E a Royal Eiffel aqui no Brasil parece que perdeu um pouco a mão, né? Ela mudou um pouco o foco ali do seu público. Você não sente isso também, mestre? Mestre, eu sinto completamente. A Royal chegou aqui com dois grandes atrativos. O primeiro, as motos que eu gosto muito. No estilo que eu gosto muito. Mas o outro atrativo gigantesco... Eu também sou muito apaixonado nesse estilo aí. Sim. Outro atrativo gigantesco era o valor pra se comprar a moto. A moto era muito mais em conta. Você vê, a Himalaya 400, não era pouca coisa, não. Era extremamente mais em conta que XRE 300 e Lander 250. E hoje tá mais cara. Então, eles perderam essa mão. Eu não sei se eles querem mudar os seus clientes. Eles querem deixar de trabalhar com nós, covão. E querem eletizar, querem clientes com mais da grana. Mas isso tá custando alto pra ela. Ela vem perdendo o mercado. É verdade mesmo. E se a gente parar pra analisar, tá ficando complicado até pro lojista da Royal. Por isso que o frete tá ficando alto. Os caras não têm como capitalizar mais. Então, por isso que o preço dispara. Não passando pano pros lojistas da Royal, não. Mas a gente tem que pensar um pouquinho. Porque, pensa bem. A Royal já traz a moto com o PPS lá em cima. O que o que o lojista vai fazer? Fala pra mim. Tem todo um custo. Tem loja. Tem funcionário. E aí vem, né? Com essa promessa aí de ser a moto mais barata. Chega num PPS de 20 mil reais, pô. Uma moto de 200 quilos quase. Exatamente. E uma coisa interessante, né? A gente tem visto... Eu percebi uma diferença meio que grande de uma loja pra outra. Sim. Ou seja, tem loja mostrando que dá pra cobrar um pouco mais barato. É verdade. Isso é verdade mesmo. E tem loja que parece que tá fazendo escolinha com a Honda. Tá jogando frete lá em cima. É. O pessoal tem relatado aqui uns fretes fora da realidade. Quando eu digo fora da realidade, não é fora da realidade do nosso salário, do nosso bolso. É fora da realidade também das concorrentes. Por exemplo, Yamaha, Kawasaki, que cobram fretes bem menores. É verdade. Então ela inflacionou muito, tanto o preço no site como o frete. E um dos grandes problemas que a Hunter vai enfrentar é que com esse preço aí, na loja, acredito eu aí que a partir dos 22 mil e pouco até 25, 26 mil reais, conforme a loja, vai tirar aquele cliente que queria uma moto mais em conta, independente do estilo. Sim. Só vai comprar quem é apaixonadíssimo por ela mesmo. É verdade. Eu digo isso. É, eu digo isso porque quem quer uma moto mais em conta, olha a Dominar 400, oferecendo um mundo inteiro a mais de tecnologia. Com certeza. E ele é desempenho praticamente pelo mesmo preço. É verdade. E a galera fala assim, ah, não tem como comparar uma categoria com a outra, porque uma moto é diferente, é para um público, é para o outro. Mas o que eles têm que levar em consideração é que é o seguinte, quando o preço de ambos os produtos equivalem, a categoria vai para o saco. Ninguém quer saber mais a categoria de moto. Quando o preço equivale, que categoria que sustenta? Nenhuma. É a mesma coisa, é a mesma coisa de uma Titan, que é vendida a muitos lugares a 24 mil reais, sendo que na mesma cidade, muitas das vezes, pode ter uma bajagem com uma Dominar 400, que é muito mais moto que uma Titan, infinitamente mais moto que uma Titan, ao mesmo preço. Então, quando o preço equivale, a categoria vai para o saco, não tem o que fazer. Exatamente. É por isso que eu falo, se não reverem, de repente, esse preço, só vai comprar quem é muito, muito apaixonado pela marca e pelo modelo. É verdade. Por exemplo, eu sou apaixonado pelas motos da Royal Enfield. Sou super apaixonado. Mas o meu dinheiro não cai do céu. É verdade, cara. O meu dinheiro não cai do céu. Eu tenho que colocar o meu coração, a minha paixão, para conversar com o meu cérebro, a razão e a emoção. Sim. Falar, gente, o que a Hunter 350 vai me oferecer por 24, 25 mil reais? Isso, exatamente. O que a Dominar 400 vai me oferecer pelo mesmo preço? Aí, ver aquela infinidade de coisas a mais, gente, a maioria das pessoas, eu acho que vai migrar. Que queria comprar ela, vai migrar para Dominar. Ela vai vender, logicamente, mas ela vai perder muito potencial de vendas. É, e, nossa, você disse tudo. E se parasse só no preço de aquisição, era uma coisa. Mas é uma moto que a manutenção já é um pouco apimentada. Não tem uma rotatividade tão grande assim de peças, se você parar para pensar. Porque, dependendo do tombo que você tomar, as peças são caríssimas. É uma moto que seria para chegar num preço mais acessível da marca aqui no Brasil. Mas é uma moto que está mostrando que vai ser mais do mesmo novamente. E o foco nunca vai ser o consumidor, né? Eles estão querendo elitizar a marca no Brasil. Porque, pensa bem, a moto chega a 20 mil reais de PPS, a versão mais base. E a outra, 21, 990, que é a outra versão, né? Você pensa bem, na loja da Royal, que eu tive conhecimento, que está o preço mais em conta, é a de Campinas. A loja de Campinas, a versão mais básica, está a 24 mil, se eu não me engano. 23, 990. Cara, se aqui em Campinas, que é o polo... Se aqui em São Paulo, é o epicentro do comércio no Brasil. Onde tudo acontece aqui no mercado brasileiro. É em São Paulo. Já está chegando a 24 mil. Quanto que essa moto vai chegar nas extremidades, contando ágil, contando frete. Você está entendendo? É. Que exagero. Exagero enorme. Até, diga-se de passagem, esses dias eu liguei aqui para a Royal aqui de Curitiba. É por isso que eu acabei falando que eu percebi uma diferença grande de uma loja para outra. A perspectiva que o rapaz me passou, que aqui custaria, se não me falo a memória, 22.500 a de entrada. E a outra... Não, 22.500 não. 22.900. E a outra 23.900. Se não me falo a memória, eu não me recordo bem. Ou 21.900 e 22.900. Mas em qualquer uma das perspectivas que ele passou, está mais em conta ainda que é de Campinas ainda. Olha aí, que bacana, cara. Então, olha só para você ver, né? Então, tem muita gente que fala, né? Ah, vou comprar uma Royal Enfer. É que nem você falou, se era uma moto que tinha uma proposta para furar a bolha e captar mais clientes para a marca, eu acho que já morreu, queimou na largada. Eu acho que a Hunter 350 já queimou na largada com esse preço aí. E fala para mim, não vale o preço. Não vale. Você entendeu? O consumidor hoje, ele está muito analítico. Muitos, né? Não todos, né? Vamos generalizar também que tem muito aí que Honda, Honda não é pai ainda até na alma. Mas tem muita gente que hoje está muito crítica na hora que for comprar uma moto. E eles vão pôr na balança a equivalência se vale mesmo a compra ou se não vale. Você acha mesmo que a pessoa vai deixar de comprar uma moto que ela tem maior facilidade de peças para comprar uma Hunter, por exemplo? Sendo que ele sabe que é uma moto para um público mais... Agora a Royal está indo para um público mais elitizado, né? Que não é um público da massa. Porque olha os preços que estão aí na moto. Está de brincadeira. Não é verdade? E é uma moto que é boa. É boa. Aposto que deve ser boa. Mas a gente tem que pensar o seguinte. É uma moto de 200 quilos que 120 km por hora já está chorando o motor. Então é aí que eu falo para você. É difícil. Eu digo uma coisa. Eu penso particularmente eu. A Royal está testando os clientes. Se as vendas continuarem do jeito que ela gosta, a tendência é subir mais. É subir mais o preço da moto. É subir mais a revisão. A tendência é essa. Nós estamos testando. E eles estão comprando. Então vamos subir. Vamos continuar. Eu acho que eles estão testando o cliente para justamente deixar de trabalhar com nós e ir para um público mais elitizado. Se as vendas continuarem aquecidas, as vendas começarem a subir, dificilmente nós vamos ver situações melhores. Ela conseguiu com a perda de vendas que ela teve. Eu digo perda de vendas porque ela está com duas lojas a mais e duas motos a mais do que tinha o ano passado. E em alguns meses ela vinha vendendo menos. Então para mim isso é perda de vendas. Tem mais moto, tem mais loja e não consegue vender mais em alguns meses perdendo vendas. Ela conseguiu fazer aí algumas promoções. Vários irmãos escreveram, né? Ah, então aqui é um financiamento legal. Então estou melhorando aqui. Estou pechichando o preço. Mas se eles conseguirem erguer as vendas, esqueça essas promoções. Vai só piorar. Mas eu acho que ela vai ser do mesmo jeito que foi Scrum. Foi aquele estardalhaço. O seu youtuber que é patrocinado foi lá. Falou da moto. Mas não adiantou nada. A moto não teve saída. Entendeu? Não vendeu nada. O esperado que era para ela vender. Ela acabou que não vendeu o esperado que a marca queria. Tanto que os lojistas devem ter ficado decepcionados. Mas eu acho que a Hunter aqui no Brasil, ela queimou na largada. Eu acho que o preço tinha que ser... Esse PPS devia ser o valor final na loja. Você não acha que no mínimo devia ser o valor final na loja? Concordo. Esse preço aí de saída na loja para o cliente retirar ela já com tudo certinho, seria um preço ideal. Pelo que ela oferece. Eu acho linda. É uma moto do meu estilo. Eu não me importo de ter que acelerar muito essas coisas. Só que o preço cobrado não vale. Eu não estou queimando a Hunter 350. Tem várias outras motos no Brasil que o preço não vale. As motos são boas, mas o preço não vale. E a Royal, ela estava ali fora disso. Antes valia o preço. Agora com esses aumentos aí, eu acho que não está valendo não. É, infelizmente. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. O canal do Tio Montanha, hein? Vai lá dar uma força para o canal, para o mestre. Tem muita gente que gosta do Tio Montanha e que é inscrito aqui no canal. Então é isso, pessoal. Tio Montanha, dá um salve aí para a galera. Salve, galera. Muita paz para vocês aí. Cuidado no trânsito. Evite discussão. Discussão pode acabar mal. Se você evitar, você vai embora e duas, três horas depois você já esqueceu do ocorrido. É verdade. Fique em paz. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral, hein? Beijo no coração e tchau. 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 Tchau.